Daniel, eu queria começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz para Ronaldo Alves. Vocês saíram na frente do placar, tiveram algumas chances para matar o jogo e no final, no lance banal, vocês levaram o gol de empate. Então esse é o famoso empate com gosto de derrota? Ah, não tenha dúvida. Pelo jogo, a gente sabia da dificuldade que é enfrentar o Náutico e principalmente enfrentar o Náutico nesse momento que ele vive dentro dos aflitos, de estar jogando bem, de viver de uma conquista. E a equipe se portou bem na partida. No primeiro tempo foi superior, no segundo tempo o Náutico cresceu, como também já era esperado pela necessidade de tentar reverter o placar. Teve algumas oportunidades, a gente conseguiu bloquear isso. Apostamos num segundo tempo de transição com saídas rápidas e, como você disse, nesse modelo de formação, de jeito de jogar no segundo tempo, criamos inúmeras oportunidades para definir a partida e conquistar a vitória. Mas, infelizmente, não fomos capazes, erramos. E no final, acabamos sofrendo um gol num lance que também poderia ter sido evitado. Então a gente sai daqui com esse gosto amargo, mas levamos um ponto para Campinas e agora nos recuperar, focarmos nesse campeonato à parte, que é o nosso próximo jogo, o clássico da cidade, o derby. Já estamos à frente da equipe há um tempo, já enfrentamos o nosso rival algumas vezes e temos que fazer de um pré-jogo diferente para que a gente possa ter chances e fazer uma grande partida dentro de casa com o apoio do nosso torcedor para que a gente possa fazer mais uma vitória, que é o que a gente vai procurar durante esses dias que antecedem a partida. E assim, o clássico por si só já é muito mais motivador, mas para esse jogo como é que chega o Guarani, como é que chega a questão da motivação, como é que chega o psicológico depois de uma vitória, que foi a primeira vitória na Série B, e uma quase vitória que foi o que aconteceu aqui hoje, como é que chega o psicológico de vocês para essa partida de domingo? Não, nós estamos lamentando o resultado hoje da forma como ele aconteceu, mas no futebol a gente não tem muito tempo para ficar lamentando. Nós estamos aqui hoje doloridos, sentidos, incomodados pela forma como o jogo aconteceu, principalmente o seu final, mas assim, nós temos que nos levantar. A partir de amanhã é um novo dia, perspectiva agora de derby, a gente sabe que a cidade vai estar diferente e a gente tem que se organizar. Perdemos jogadores importantes hoje no intervalo, tivemos que fazer já no intervalo duas alterações por necessidade, não por opção. Durante o segundo tempo também fizemos outras alterações muito no aspecto de jogadores estarem já desgastados, porque o gramado dos aflitos, para quem conhece na prática, é muito difícil, e o Náutico tem essa vantagem de conhecer o seu estádio, de conhecer o seu gramado, e isso é uma vantagem que eles aplicam muito bem jogando aqui. Mas a equipe foi valente, como eu disse, a gente sai com um gosto amargo hoje pelo resultado final. Poderíamos ter alcançado a primeira vitória fora de casa, mas ela não veio, levamos um ponto para casa, e agora vamos fazer de tudo dentro do clássico da cidade, dentro desse derby, mais uma vez procurar mais uma vitória, que a gente sabe da dificuldade que é, mas a gente vai fazer de tudo para consegui-la. E você falou aí do desgaste do gramado, do desgaste físico dos jogadores. Eu queria perguntar se você acha que isso influenciou na segunda etapa do Guarani, porque no primeiro tempo a gente viu um Guarani muito superior ao Náutico, o Náutico não conseguiu jogar, não conseguiu criar boas chances, enquanto o Guarani estava dominante, colocou o bola na trave, abriu o placar, no segundo tempo a postura já foi outra, você disse que mudou também por causa das substituições, mudou a postura por querer, mas o desgaste, isso pesou, teve algum tipo de cansaço no segundo tempo? Eu acho que o cansaço é natural dentro de uma partida como essa, o desgaste que é o jogo, muita chuva aqui em Recife nesses dias, o gramado encharcado, como eu disse, não é fácil jogar aqui dentro dos aflitos, um primeiro tempo desgastante pela intensidade com que o Guarani jogou, tivemos que fazer duas alterações no intervalo, isso impacta principalmente no jeito da equipe jogar, porque o jogador que entra necessita de um tempo até ele se organizar dentro do jogo, e o Náutico também fez alterações extremamente ofensivas para tentar buscar o resultado, e a gente dentro da segunda etapa tentou ainda se defender, eles se defendemos bem em alguns momentos, outros, o Náutico criou algumas oportunidades, muito também com a sua força de Jean Carlos com a bola parada, muitos cruzamentos, conseguiu cabeçadas, bola na trave, nesse tipo de situação, até por isso a entrada já no final de um terceiro zagueiro, para que a gente controlasse esse ímpeto do adversário, tendo sempre jogadores velozes na frente, se a gente tivesse talvez caprichado um pouco mais em uma dessas saídas que a gente teve, a história do jogo poderia ser útil, mas a gente não tem como lamentar isso, a gente tem que trabalhar, tem que corrigir, tem que tentar melhorar nesse aspecto, porque isso não pode continuar acontecendo, porque hoje com certeza poderia o Guarani sair daqui com um resultado diferente. Daniel, e outra pergunta que eu queria te fazer é sobre a questão dos cartões amarelos, o Guarani iniciou a rodada com a equipe na Série B que mais recebeu cartões, eram 18, hoje recebeu mais 3 ou 4, não tenho certeza, mas aí assim, por exemplo, a gente tem o Matheus que voltou hoje, ele levou o cartão amarelo em todas as partidas que ele disputou, isso é uma coisa que preocupa você, você chama a atenção dos jogadores, como é que funciona essa parte para vocês? Claro que preocupa, a gente trabalha isso com o atleta tentando minimizar esse aspecto, agora são situações de jogo, talvez uma coincidência que aconteceu, no caso o Matheus geralmente pega sempre um jogador mais agudo, mais driblador em cima dele, e a necessidade em alguns momentos de parar o jogo com falta, também acontece critérios de arbitragem, tem juiz que é mais rigoroso, tem juiz que deixa correr mais o jogo, algumas faltas que são para cartão não são aplicadas, outras que nem tanto é aplicado o cartão amarelo, mas lógico que isso é um ponto que preocupa, até porque a gente não pode ficar perdendo jogadores, hoje nós fomos para a partida com 3 jogadores pendurados, ainda bem não tivemos nenhum deles suspensos para a próxima partida, mas é claro um ponto que a gente tem que corrigir, tentar minimizar isso, porque dentro da partida, até em cima da substituição, até do Matheus, foi também muito em cima de já estar com o cartão amarelo, o Náutico forçando o jogo pelo seu lado direito, com o Felipe, com o Vitor Ferraz, o Vitor, desculpa, Ferraz, o lateral direito que entrou na segunda etapa, forçando muito o jogo por ali, então a gente acabou colocando o Eliel para não correr o risco de ter algum jogador expulso, mas infelizmente o gosto que fica hoje é de lamentação, porque o resultado estava na mão, e no último lance da partida a gente deixou escapar a vitória. Só uma última rapidinha para encerrar, queria que você falasse sobre o gol que o Guarani sofreu, como foi a sua avaliação, como você viu, você acha que o Kozinski falhou no lance, e o que você viu da área técnica? Vi de longe, o banco de reservas é muito distante de onde o gol que a nossa defesa estava defendendo, é lógico que falha, aconteceu, mas assim, não reviu o lance ainda na televisão, a primeira impressão que você tem do campo é uma visão preliminar, a gente tem que ver com calma, mas independente disso, eu acho que se houve falha ou não, a gente não poderia proporcionar ao adversário, da maneira como a gente estava no último lance da partida, proporcionar ao adversário uma oportunidade como foi, e eles foram capazes de colocar a bola para dentro e empatarem a partida. Tá bom, Daniel.